O curso de Gestão de Pessoas trata-se de uma formação inicial totalmente à distância, com certificação de 30 horas, divididas em 4 aulas e uma prova online, que tem o intuito de capacitar o cursista para compreender um pouco mais sobre um universo que varia desde o recrutamento e a admissão, até cuidados que se deve ter com o trabalhador enquanto empregado de uma organização. Para tanto, serão trabalhados temas como O curso está estruturado em pequenas aulas com exercícios e que trabalham com 4 temas que podem ser considerados principais Não se esqueça de que se trata de um curso totalmente à distância, com duração de 30 horas, divididas em aulas e uma prova online final e obrigatória. Tudo isso para que você possa aprender, testar seus conhecimentos, conquistar uma vaga e permanecer no mercado de trabalho. Para tornar mais tranquilos seus estudos, teremos no curso vídeos, textos, reflexões, áudios e jogos. Entre os recursos, disponibilizamos questões que sempre estarão relacionadas com um tema estudado e você só avança para a próxima aula se acertar cada uma delas. Cada questão, errando ou acertando, exibirá uma explicação dos motivos dos acertos ou erros. Você deve participar de todas as aulas para poder participar da prova online, que também é autocorrigível. Da mesma maneira que os exercícios, você somente avançará se acertar cada uma das questões. Vale lembrar que não há limites para tentativas, assim você terá quantas chances quiser para finalizá-la. Depois de ser aprovado na avaliação online, você mesmo poderá imprimir o seu certificado, pois ele está disponível automaticamente na plataforma. Então, tenha muita atenção com as informações em seu cadastro, uma vez que o sistema emitirá o certificado exatamente como você se cadastrou. Para colaborar com o processo contínuo de melhoria do nosso curso, não deixe de responder à pesquisa. Sua opinião é muito importante para nós. Agradecemos sua atenção e colaboração. O Grupo de Estudo de Educação à Distância lhe parabeniza pela escolha. Bons estudos! Oi, não vai embora ainda não. Eu quero te convidar para assistir esse vídeo aqui do lado. O Grupo de Estudo de Educação à Distância Lhe parabeniza pela escolha. O Grupo de Estudo de Educação à Distância Lhe parabeniza pela escolha. O Grupo de Estudo de Educação à Distância Lhe parabeniza pela escolha. O Grupo de Estudo de Educação à Distância Lhe parabeniza pela escolha.